Música Muitas vezes a realidade supera a imaginação mais sombria de qualquer roteirista. Fukushima, Ameaça Nuclear é um filme catástrofe baseado em fatos. No caso, o segundo maior desastre nuclear da história, que só ficou atrás de Chernobyl. Em 11 de março de 2011, houve um mega terremoto no Oceano Pacífico, na costa japonesa, e ele provocou um tsunami e uma onda de mais de 10 metros que inundou vários prédios de uma usina nuclear de Fukushima. Sob ameaça de uma explosão iminente e muita contaminação, mais de 170 mil pessoas foram evacuadas. Mas o filme, ele conta o esforço das 50 que se mantiveram em seus postos de trabalho por quase uma semana, para evitar, sim, um desastre nuclear. O episódio que foi batizado pela imprensa como Fukushima 50, que é o título original do filme, é um registro histórico que segue um tom quase documental. Olha só, o projeto é bem tenso, viu? Se prepara. E o Longa detalha, né? Os procedimentos de contenção da equipe. Já que depois de uma queda de energia, os reatores começaram a se superaquecer e o aumento da pressão levou o risco de explosões. Os efeitos especiais são super realistas, fazem você acreditar nas dimensões do perigo e no tamanho do estrago, que seria, né? Sem exageros digitais. Os destaques do elenco de Fukushima, ameaça nuclear, vão para Toichi Sato, que faz o papel de Toshio Izaki, o experiente supervisor. E Ken Watanabe, que interpreta o diretor da central, Nassau Yoshida, responsável pelo comando de todas as ações internas. E esse ator Watanabe é um astro japonês que está fazendo muito sucesso Hollywood em produções como O Último Samurai, Batman Begins e A Origem. Fukushima, ameaça nuclear, marca mais uma colaboração entre o ator Watanabe e o diretor Setsuro Watamatsu em um filme catástrofe baseado em fatos. E o anterior foi o Shizu Manu Taiô sobre o pior acidente de aviação da história do Japão que aconteceu lá em 1985. Bem, você já deve ter assistido muitos filmes japoneses em que monstros destruíram cidades inteiras em eventos associados à radioatividade. Mas esse filme, Fukushima, ameaça nuclear, mostra um outro tipo de consequência, um tanto quanto desastrosa, na tentativa do homem de controlar a natureza. Y... Aqui há um grande earthquake do Japão em um espaço. Fukushima Daiichi nuclear acólico está em condição crítica. Senhor presidente, isso é muito sério. Otsunami tem a Covid. O que é isso? O que é isso? Você tem que ir para o seu poder. Eu também. Eu também. Você está fazendo o corpo. Você está fazendo isso. Não é estranho. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL